Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Vamos aí no projeto de Destruir o Vestibulado C10 de 2020, primeiro semestre, questão 42, que diz o seguinte. Se x e y são números reais, tais que 2x mais y é igual a raiz de 5. Então, o maior valor do produto x e y é o número... Bem, pessoal, eu tenho essa função aqui e você quer saber o máximo dessa função aqui. Qual é o máximo? Essa daqui é a pergunta. Qual é o máximo dessa função? Bem, pessoal, primeiro vamos isolar esse y aqui. Então, fica y é igual a raiz de 5 menos 2x. Então, a sua função de a em x e y, né? É interessante que eu botei a, depois é que eu pensei por que eu botei a, né? Porque se fosse um retângulo, x e y seria a área, né? Então, fica top of mind, né? Fica a primeira coisa que você pensa, deve ser a área de alguma coisa aí. É x e y. Só que no lugar do y eu posso colocar o quê? Toda essa expressão aqui. Então, a sua função a somente em x fica x vezes o y, só que o y é também uma função de x. Bem, isso aqui vai ter duas raízes, vai ter esse aspecto aqui, meio tortinho, né? Poderia ser melhor desenhado, mas a mão nem sempre fica legal. De uma parábola, e esse valor aqui seria o máximo, onde aqui eu tenho x e aqui eu tenho a de x. Cancolaço. Então, você vai ter uma raiz r1, uma raiz r2 aqui. O máximo vai ocorrer bonitinho, por simetria, entre uma raiz e outra. Então, basta você tirar a média de métrica das raízes. E o valor dele, se você quiser pensar em termos de fórmula, né? Que o que ele está perguntando aqui é menos delta dividido por 4a. Essa é a pergunta. Só que ao invés de usar a fórmula, vamos fazer de uma maneira um pouquinho diferente. Já fiz esse tipo de solução aqui no canal. Eu acho que é interessante ter ela no bolso também. Quais são as raízes? Quando eu igualar o x igual a zero, tudo isso aqui é zero. Então, isso é uma raiz. E a outra raiz sai daqui, ó. Quando eu igualo isso a zero, então fica raiz de 5 menos 2x é igual a zero. Eu vou ter 2x é igual a raiz de 5, fazendo com que x seja raiz de 5 dividido por 2. Então, eu tenho aqui a... Deixa eu apagar esse x aqui por questão de espaço. Peraí, peraí, peraí. Está pensando o quê? E eu apaguei a parábola junto. Deixa eu ver se até eu faço uma parábola um pouquinho melhor. Já que está feito, ó. Daqui para cá. Daqui para cá. Raiz de 5 dividido por 2. Então, aqui vai ser raiz de 5 dividido por 4, que é a média aritmética dos dois. Soma os dois divididos por 2 e eu tenho o valor em x. Só que eu quero o valor em y. Então, basta eu pegar esse valor aqui, jogar aqui e aqui e ver quanto é que dá. Então, meu a máximo vai ocorrer quando isso aqui for raiz de 5 dividido por 4 multiplicado por raiz de 5 menos duas vezes raiz de 5 dividido por 4. O dobro disso volta para raiz de 5 dividido por 2. Então, meu a máximo vai ocorrer com raiz de 5 dividido por 4. Aqui, uma coisa menos a metade de alguma coisa é a metade de uma coisa. Então, fica raiz de 5 dividido por 2. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5. 8 é 4 vezes 2 e eu tenho o meu resultado 5 oitavos. Vai lá, marca a letra C de cachorro louco e não se fala mais nisso. Bem, pessoal, espero poder contar com o teu like aí. E se você gosta do trabalho, compartilha com os amigos. Se não gosta tanto assim, compartilha com os inimigos. E para todos, como sempre, aquele abraço.